Então vamos lá, sexta-feira quente com a nossa bancada democrática, Dadá, Maravilha, mestre Jair Vala e Vibrantinho. Aqui tem gasolina, tem combustível pra agitar a hora do almoço dos nossos queridos telespectadores. É ou não é bancada? Não, não é. Você tá feliz? Você tá feliz? Você tá feliz? Tá mudando gás. Tá normalizando? Tem combustível. Do lado de lá, o combustível já acabou e eles estão arrancando pra segunda. Não, aqui não. Aqui tem muito gás ainda. Não tem problema não. Por que você tá rindo? Tô falando do seu time também. Tô com vocês dois. Tá dando a maravilha. Há algum tempo, só não nada na abertura do programa. Pô, Leozinho. Deixa eu triste não, Leozinho. Pô, eu tenho uma consideração contigo. Você faz um negócio disso, que é o meu ponto fraco. O que é é Natal? O que é é Natal? É, mano, o que é Natal? Na beira da praia. Pô, para com a estreia aí, rapaz. Vem Brasil. Você pediu pra botar essa música? Não. Mas eles entendem o meu pensamento. Fique ligado, a gente volta com o show de gols e informações do nosso futebol. Fica aí. E o lado de cá tá mal não, viu? Jogou como um... Isso é verdade, rapaz. Isso é verdade, rapaz. Isso é verdade. Isso é verdade. Tá, tá. Os dois tão caindo aí. Nadando, isso aí você tá, você tá estramelando. Olha só. Sem crise no América. Sem crise. Pra acabar com a crise no América, o que a gente defende Minas Gerais? É isso mesmo. É Minas contra São Paulo. Corinthians 3 a 0 no América. 4 a 1. 4 a 1. 4 a 1. Corinthians 4 a 1. 4 a 1. Sem crise no América. Sem crise no América. Sem crise no América. É isso aí. O que é isso? 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 Foi o大 번째 C growl Fe yes Mas, vai ser eu mesmo Fai, ouve? Vamos aí, a CBF definiu a numeração da seleção brasileira, que todo mundo aqui gosta Todo mundo torce Deixa eu ver Eu não Eu? Brasil! Brasil! Brasil Brasil Boa Thio Brasil road Essa ala azul aqui ou tranquilo não quer serbonado Não, isso é unidade Essa é uma végis Aí clica na última copa do mundo se vanceんです Cook Ribeirão das neves O que vocês me deixaram em parão Estão forçendo Por causa do sabão Só por causa disso Negócio é o seguinte Daqui a pouco a gente vai mostrar Uma reportagem emocionante Muito bacana de um clube Da grande PH que está enviando Jogadores para as Europa Que delícia Daqui a pouquinho Numeração da seleção brasileira Alisson 1, Thiago Silva 2 Miranda 3, Jeromel 4 Casemiro 5, Felipe Luiz 6 Mas o titular é o Marcelo Diego Costa 7, Renato Augusto 8 Que está às voltas aí com alguma lesão Neymar 10, Felipe Coutinho 11 Marcelo 12, Marquinhos 13 Danilo 14, Paulinho 15 Cássio 16 Cássio lá no lugar do Fado Firmino 20, William 19 Tyson 21, Fagner 22 Fagner também E o goleiro Erierson com a 23 Jogadores Para chegar até a seleção brasileira Pena demais, né, seu Jair? Pena muito Pena demais, né, seu Dadá? Não é mole, não O Danilo em São Paulo Tem que suar a camisa O Danilo não foi para São Paulo E só na América foi embora E a seleção foi extraordinária Exatamente E tem sempre a boa esperança O boa esperança de Ibirité Prova que essa luta Pode ter um sol brilhando lá na frente, né? Olha só que reportagem Um olhar distante Pro futuro Um sonho para os garotos Do Sub-17 Do Boa Esperança Esporte Clube De Ibirité Eles terão a chance De mostrar todo o talento Que tem Lá no Velho Mundo Na França É isso mesmo Jogar na Europa Com o apoio de patrocinadores E pais Eles irão para a terra Onde brilha Neymar Cavani Di Maria Entre outros Ansiedade é muito, né? É uma experiência Que são poucos que tem, né? Mas é agarrar a oportunidade E mostrar o que a gente sabe Para chegar e fazer bonito Eles precisam disso aí Um trozamento E muito treino Dentre os vários compromissos Eles terão pela frente Equipes de expressão Como Rennes e Lyon da França E Genebra da Suíça Desafios e tanto Tem times com muita qualidade Times muito bons Com muita estrutura muito boa Vai ser um jogo bom Vai ser um jogo bem pegado A gente vai bem com o time deles Ir para a França Vai muito além de jogar futebol Muitos jovens do Boa Esperança Largam a família muito cedo E tentam achar nessa ida Uma oportunidade para crescimento pessoal Profissional E ajudar a família Jonathans é um exemplo disso Ele deixou a mãe e a avó Em Pedro Canário Divisa de Espírito Santo Com a Bahia E a 17 horas Até a capital mineira Em busca de um sonho É muito difícil Para mim Para a minha família Ainda mais por minha mãe Ter só eu de filho É muito difícil para ela Porque tem a saudade Mas é o sonho meu O sonho da minha mãe Da minha família De se tornar um jogador E poder ajudar eles Nós conseguimos muito Se comunicar Ela liga para mim Eu ligo para ela Mata aquela saudade Mas a saudade toda Que está apertando o coração Não acaba Só quando chegar bem perto mesmo Para matar essa saudade Sabe quando eu disse Que eles pensam muito Em ajudar a família? Meu trabalho Primeiramente É ser jogador E, segundamente Sempre trabalhar Para sustentar a minha família Sempre trabalhando Pelo dinheiro E por ser jogador de futebol Que é o meu sonho Bacana É emocionante a gente Né? Dada Aí São vocês que jogaram bola Leozinho Eu fico encantado Com tudo que os meninos falavam Bonito Porque eu fico olhando Assim Eu digo Que eles vão ser melhor que o Dada Porque o Dada Sotou uma bola Pela primeira vez na vida Com 19 anos 19 anos Eu tropeçava Caia, tropeçava E caia Então, menino Boa sorte para vocês Mas, Dari No nosso tempo Não tinha essa facilidade Que tem hoje, não Essas escolas Essas coisas todas Certo? O caminho era mais Isso aí o caminho Era mais Não era mais O que eu tenho É o seguinte Se vocês dois Estivessem hoje, né Com esses valores Que são pagos De remuneração Os jogadores Hein, Jair? Esse Dada aí Onde você está ganhando, hein? No mínimo Cinco minutos Por mês Então, parabenizar O Boa Esperança Eu estou aqui ao lado Do Rodinei Gomes Do Brinco de Ouro Daqui a pouquinho A gente vai falar Parabenizar lá O treinador Tiago Auxiliar técnico Wender O presidente Caldinho O grande Claudinho Vice-presidente Wilson Piazza Olha só a turma O Wilson Piazza Diretor de futebol O Carlinhos Nosso parceiro E o Palinha Quer dizer, com a turma dessa Tem que ir para a França mesmo E muito mais Sucesso Brinco de Ouro Nosso parceiro Todo Natal, né, Rodinei? Todo Natal E agora O parceiro no frio também Dia 9 Anota aí na sua agenda Arena Pitangui O pessoal da Arena Pitangui Muito bacana Que abriu espaço lá Para o Brinco de Ouro Amigos de imprensa Do Willis Lá de Ribeirão das Neves Vamos fazer um jogo Com a bancada A bancada Pedindo a sua doação Para agasalho Obrigadão Eu trouxe essa camisa Personalizada Para você Léo 10 Faz Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Perno de Ouro Ajuda Força Com a agasalho Uma brusa de frio Porque tem muitas pessoas Que estão necessitando Agora Esse frio Então dia 9 Vamos ajudar É o outro sábado Arena Pitangui 15 horas A gente vai voltar a falar Com mais detalhes sobre isso O Brinco de Ouro Está firme e forte lá Ele vai encarar lá Vocês lá Obrigado pela parceria Obrigado a vocês Vamos agasalhar o pessoal Né, Bancar Vamos lá Valeu Obrigado Viu Vamos lá com o dia É o Santos Que está perdendo E perdeu para o adversário O próximo adversário Do América 2 a 0 Eu assisti o jogo Fica de olho aqui Seja aí Santos Na Arena da Baixada Essa bola Esse gol de cabeça Tiago Heleno Faz 1 a 0 Saudade Vibrantinha Tiago Heleno Conta errando Vai de 7 a gol Gente boa E o segundo gol Do Atlético Paranaense Seu Jair Do Guilherme Saudade Dadá Saudade E apertado Vai rodando aí Para o Jair Analisar esse próximo adversário Enquanto você vai ligando Para 3 2 0 9 3 0 1 Concorreram a ingresso Para a América E esse Atlético Paranaense Aí domingo É o negócio é o seguinte É marcar essa jogada Aí do Do Helena Do Tiago Heleno Tiago Heleno Marcaram Porque ele fica de fora E vem na velocidade Então tem que marcar E outra coisa O lateral esquerdo Esqueci o nome dele Que jogou no América Chuta muito fora Vamos ver o gol aí Carleto Carleto Tiago Carleto Tiago Carleto Não pode deixar Fazer falta Pé da área É o Atlético Paranaense Do técnico Fernando Diniz É aquele que gosta De sair jogando E aí Tá com jogadores Coincidos Tiago Heleno O Camacho Passou pelo Flamengo E Corinthians O Tiago Carleto O Nicão O Nicão Passou na América O Atlético O Carleto Também passou na América Estou de olho neles Agora o problema O problema É o Carleto Tá batendo falta Muito bem Então vamos matar Essa jogada Parar com essa jogada No meu campo Para de fazer Perto da área Inclusive Não sei se vamos falar Das expulsões Aconteceram ontem Eu vinha falando sempre Eu vinha falando sempre Daqui a pouco Você fala mais Seu Jair Vamos ouvir agora O protesto Da Torceira do Santos Na sequência O técnico Jair Ventura Que está muito questionado Lá na Vila Belmiro Joga Vagabundo Refeito Santos O maior time do mundo Joga Vagabundo Joga Vagabundo Joga Vagabundo Refeito Santos No campeonato brasileiro Eu acabei de conversar Com o vice-presidente E essa gestão Acredita muito Num trabalho a longo prazo Foi o que ele me passou E pode ter certeza Que não vai ter ninguém Covarde aqui Entregando o cargo Não Enquanto eu tiver forças Eu vou Enquanto eu puder Na verdade Eu vou estar fazendo Sempre o meu melhor Para levar o Santos Para lá em cima Fez um ótimo trabalho No Botafogo Sem muitas peças Agora o Santos Está sofrendo Será por que? É uma meninada Ele mudou tudo Tem que dar tempo A ele também A torcida do Santos Eu conheço também A torcida do Santos Do Palmeiras Do Amendoim Tem uma turma ali Que não é fácil O treinador chega Contratado Aí quando vai chegando Tem um lugarzinho Ali na entrada Eles falam assim Olha para o cara E fala assim Esse aí Eu acho que Um mês Dois meses Ele não fala É duro Trabalhar assim É duro Então chegou a hora O Atlético Paranaense Que venceu O Santos do Jair Ventura Não desse Vem aí Domingo E agora O que vai ser? O furacão? É Ah rapaz Esse aí O furacão É lá Agora aqui não Aqui não tem furacão não Aqui tem coelhão Aqui não tem miséria não Vai vir aqui Olha aqui Faz tempo Eu posso dar outra melada? Claro Eu já Eu vou dar outra melada Sabe qual é? Faz tempo Que eu não falo isso aí Eu quero tchuu 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 Eu quero tchuu Eu quero tchuu Eu quero tchuu 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 Com nadadinha Eu tô nadando de frente Que eles falam de corte Eu tô com ciúme Eu tô com ciúme do Zé Barco Ele tá nadando Eu não tô nadando Furacão 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 Ó Tá perigoso hein Furacão Três Coelhinho desmamado Um Eu vou mais longe hein América Três Brisa Porque não é furacão Brisa Um Cadê o Dari? Cê sabe tudo É Vai dar aí vagabundo Juntam os dois aqui Cê pegou a dancinha dele né Que vai morrer na praia Cê vai ver Vai ver a zica que é isso aqui Eu vai ver Só seu time caindo Que caindo o que? Um abraço pro Kaique Que tá fazendo aniversário Meu amigo Pastor Laranjeira Que tá assistindo Outro Agora esporte Um abraço pro senhor Pedro Henrique Do Santos Tá aqui dizendo Que o Atlético Precisa de reforço urgente Atacante e meio campo No gol tá tranquilo Mas o time Tá precisando de que? Fala São Vitor A gente tem que saber absorver isso aí A gente vem de duas derrotas Mas Nas duas derrotas A gente Jogando melhor que o adversário Isso Não pode fazer que a equipe Perca a confiança em jogar Demonstrar um bom futebol Que não fazer É claro que temos que ajustar Algumas coisas Ter um pouquinho mais de Maturidade Principalmente quando se tá Defendendo um resultado Construído Então é Manter o trabalho Procurar corrigir Essas pequenas coisas aí Porque o Atlético Já demonstrou Que tem condições de Fazer um grande campeonato Vem fazendo um bom campeonato É questão de ajuste A gente vai procurar ajustar Na base do diálogo Porque não temos tempo também Pra trabalhar Que o jogo já é no sábado Mas É Acho que às vezes é importante Aprender com os nossos erros Ver onde a gente tá Tá pecando pra Pra que a gente não perca pontos Ou não perca resultados Como a gente perdeu aqui hoje Em outras oportunidades Principalmente jogando fora de casa Depois do jogo com o esporte Essa zona mista Que parou O Toro do Esporte Dá dá maravilhas Vitor falou Não tem muito tempo Pra trabalhar Na base do diálogo Assim vai? Bem, o Leozinho Você tá me dando a chance De eu falar Do time que eu amo Da coisa que eu já fiz Conheço o Atlético muito Lógico que o futebol do Atlético Não é só isso Tem muito mais Mas se me perguntar Leozinho Você que é o Leozinho Delice O que que eu posso fazer Pelo Galo? Por favor Pergunte Dá maravilha o que você pode fazer Pelo Atlético Leozinho Primeira coisa Rezar Tem que rezar Achei que ia sair O solucionário Mas tá bom Eu tenho que rezar Rezar Eu tenho que rezar Eu tenho que rezar É pra tudo realmente Tem que Botar Isso Gostei Bastante reza Não A reza que você faz É essa não A reza que você faz Vai ser na encruzilhada Da A racista Tombriano Com o Francisco Sábio Aí ó Olha o outro pra correr Aí ó Olha o outro Maravilha Mais uma Maravilha O Cruzeiro pra você Egídio no Mineirão Saindo feliz da vida hoje Mais uma meta Cumprida aí O Cruzeiro O que que ia arrancar No Brasileirão Antes da parada Pra Copa É De seis jogos Depois da Da Do jogo da Libertadores Restavam seis jogos Agora restam quatro Já fizemos seis pontos É muito importante A gente falou que Valeria muito a pena Esse jogo Essa vitória Pra consagrar a vitória Que nós fizemos fora Contra o Santos Valorizar Então valorizou Agora a gente descansar E já pensar no final de semana Aí contra o Ceará Agora me conta uma coisa Como é que você fez Esses dias pra ir treinar Foi de táxi Uber Tinha reserva no carro Não Não tava Não tava não Aí o Eu não me precavi Sobre a situação Pegou Já tava entrando na reserva O carro Fui com o Ezequiel Ezequiel Que mora lá perto de casa Ela tava me dando um bonde E De vez em quando A gente divide o Uber Pra poder ir Táxi também É diversão O torcedor do Cruzeiro Por exemplo Comemorou essa vitória Diante do Palmeiras Mas o trem tá sério Né? É O negócio é difícil Tá chato Né? A gente vê Tanto a nossa população Passando por situações Complicadas Né? Então a gente fica Meio triste Mas quando a gente Entra aqui dentro A gente tem que um pouquinho Esquecer isso aí Concentrar no nosso trabalho Que segue, né? Então Mas isso aí A gente ora A gente pede A Deus Pra que tudo se melhore É O Haddad já falou Tem que rezar aqui E o Regio também Rezar é sempre bom Né? Mas é bom também A população Participar Cobrar dos políticos Né? Vai ter eleição Daqui a uns meses Tomara que E o futebol do Cruzeiro É um dos poucos Né? Pra torcida do Cruzeiro Que tá dando alegria Porque do Regio Do lado de cá Além de não ter gasolina O futebol tá ó Isso Então vamos ver Você também Eu não Você tem o mesmo discurso aqui Ah nós jogamos bem Nós jogamos bem Jogar bem Mas não adianta Não tá vencendo Pois bem Vamos então Aos melhores momentos De Corinthians e América Seu Jaibaba Sim 4.921 pagantes De Itaquerão Gostou do time Jair? Gostei Gostei O time jogou mal Não Jogou bem Agora tem que transformar Isso de jogar bem Em gols Ah e tem essa chance aí Pois é Tivemos chance Fazer gol E a gente não faz gol O problema é esse Jair olha só O chute Olha só Rapaz Também A América Ensayada Com os zagueiros Venda bem Houve algum problema Aqui de marcação Nesse rebote aqui Nessa segunda bola Seu Jaibaba não 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 houve não A bola Olha só Aí faltou Podia chegar mais Aí o Jadson Completou para o gol Fazendo o gol Único da partida Mas a bola Bate na perna Do zagueiro dos outros Só para o nosso atacante Só para eles Tá louco O América no segundo tempo Jair Entrou Ademir no lugar do Luan Ademir Entrou Wesley no lugar do Alho Foi expulso Daqui a pouco a gente vai ver Olha Vou dizer Ademir Esse menino É bom demais Esse menino Vem da patrocinência Olha Vai jogar muito Criou alguma chance Mas não deu Justamente Não fez Onde está o erro aí O erro O time tem mais Chegar um time Com mais atitude E treinar finalizações também E treinar E outra coisa Tem quanto tempo Tem um ano Acho Mais de um ano E com a América Não faz um gol de falta Não adianta ter falta Qual foi o gol de falta Que a América fez Nenhum E o Luan Eu venho falando com você Eu sempre Essa fala do Dario Que quem reclama Não joga O Pelé falou Não joga E você Você estava aí Fora de campo Daqui a pouco você fala Seu Jair Da expulsão Você está doido A gente vai ter Também essa imagem Já já Porque agora O pessoal vai falar É o seguinte Ele veio lá de Giparaná Rondônia Fez a festa no Mineirão Num jogo de Classificação de liderança Na Libertadores Né, Vibrantinho E Continuou em BH Está em BH Não, já foi Mas continuou Mas registrou Gostou, né É, o O Cruzeirense Que saiu daqui Pequeno Olha só Que loucura Bacana O Gão Foi acompanhando ele O Gão Que pagou o almoço Nossa Ele pagou Que ex-almoço O Gão Chama aí Vamos ver Contamos aqui A história do Hudson Sabe aquele cruzeirense Maluco Que veio lá De Giparaná Em Rondônia E que nunca Tinha visto o Mineirão E nem o Cruzeiro jogar Pois é Preparamos uma surpresa Para ele Se liga aí então Vamos dar um rolezinho Com você em Belo Horizonte Para você conhecer os pontos turísticos Certo? Beleza, tranquilo Vamos lá então? Bora Essa aqui é a toca 1 Aqui foram revelados Piazza Tostão Tisseu Lopes Daqui saiu Raul Plasma Daqui saiu Ronaldo Fenômeno Para o mundo Entendeu? Aqui é onde fica Categoria de base do Cruzeiro Emoção? Demais cara Vejo fotos Aqui da frente Aqui tem hora Turma até agora E Isso é doido Ronaldo Fenômeno Foi um moço também né Ontem no Mineirão Eu não segurei não mais Vamos ser forte aqui hoje né Você é forte? Vamos Estou bem forte aí Vamos continuar o City Tour então? Bora Demais hein cara Que coisa linda hein É muito top É um Sonho que É um sonho que É só Deus Para quem sabe O tanto que a gente Lutou né Não é impossível Que eu estou aqui não Aqui nós temos dois campos Lá embaixo tem mais dois campos Aqui o refeitório O hotel Onde a galera fica Que bacana bicho Olha o tamanho desse negócio Caraca Ah velho Será que consegue? Será? Vamos ver Vamos ver É Muito bem cara Depois você Aparecei com o outro Beleza? É um prazer Aqui não Ó Nós temos aqui um torcedor lá De Jiparaná Rondônia Que veio visitar hoje aqui Rapaz foi pé quente Ajudou bem o cruzeiro também Ajudou Ajudou E veio de longe também Pé quente o garoto né Ah é Pé quente Pé quente Dá Olha a diga pro seu lado aí agora Vê Dá a diga pro seu lado aí O manto O manto O cara não estava nem acreditando O cara não estava acreditando E o manto Beleza? O que está? Bom demais? Beleza Tudo tranquilo Tudo certo também Olha o presente O cara ficou o dia inteiro falando O cara ficou o dia inteiro falando assim Será que eu consigo uma camisa do Thiago Neves? Será que eu consigo conhecer o Thiago Neves? É o maior ídolo no cruzeiro hoje Não consegue Consegue Quem faz um esforço pra vir ver a gente A gente tem que fazer aí por alguma coisa Então nada melhor que essa camisa Que esse manto maravilhoso Nossa velho Obrigado hein Nossa velho Valeu cara O que que é isso Thiago? Nossa cara Obrigado pelo apoio Pela torcida Pela energia positiva Que vocês passam Mesmo de longe Obrigadão meu Obrigado Consegui Tá aqui ó Obrigado aí pela ajuda né É Matheus Pessoa Raquel E os demais envolvidos aí E é isso aí Seu sonho Se você tiver De realizar meu amigo Corra atrás Você consegue Isso aqui ó Alterosa Esporte Obrigado também aí Pela ajuda Pelo acompanhamento aí A cidade toda É a 10 aqui de Minas Gerais Obrigado gente Nós é que agradecemos né A sua alegria né A gente fica alegre né E ver os seus sonhos sendo realizados Saiu veio de tão longe né Pegou um jogo bacana Cruz ele venceu Foi na toca da raposa Conheceu os jogadores E ainda ganhou uma camisa Parabéns né A gente deseja sucesso pra você Na sua vida aí E o Atlético confirmou O empréstimo de Otero Para o Alveda Da Arábia Saudita Ele já viajou Da da maravilha Vai fazer exames médicos Depois assinar o contrato Otero A última despedida Tá aí ó Partiu Arábia É mas não vai ter Margot de falta né É O Atlético então Ampliou o contrato Até junho de 2021 5 milhões de euros Cerca de 21 milhões 500 e 700 mil reais Na cotação atual Todo esse empréstimo De um ano É um bom cascaio É um bom cascaio Mas nós vamos ficar Aquelas bolas que fazia assim Os gorilas que enlouqueci Não vai ter mais isso O Atlético tem 50% Dos gerentes do Otero Um milhão e meio De idosos comprados Gastos em abril Do ano passado Né E agora aí Esse empréstimo A reposição É que já se debate No clube né Da da maravilha O jogador Da altura Ou melhor Quem sabe Tem um jogador Que está sendo cogitado Quem? O nome dele é Toquinho Já vem um cara Com gracinha Cogitado é o Denilson Que está Sendo poupado Pelo Vitória O Fael Dissota aqui Cadê o Denilson Ele está no ar Cadê o Jogador nele não? Hein? Não é não? Não é O que vocês estão rodando Aqui Eu estou deixando Eu sou um maluco Então O Atlético vai correr Atrás Né Desse jogador Vamos falar agora Então Novamente De campeonato brasileiro Sacudindo a rede Do De novo Líder Flamengo Diego O que que ele arrumou Nesse lance Jair? A bola O deslocamento Do Paquetá O que ele fez? Não Esse aí Esse é clássico Esse é clássico Esse é clássico Esse moleque é bom pra caramba Ele está na lista Ele está na lista O do Tite Não está? Está na lista O Paquetá Está na lista Ah ele Rodriguinho Foram 55 mil 382 presentes No Maracanã Será que o senhor De Flamengo É doido mesmo É Por isso Olha lá Tirou o goleiro Da jogada Tirou Todo mundo Toca na bola Bateu na canela Não Não Categoria Categoria E aí De novo O gol do Paquetá Cola a classificação Pra gente ver O que mexeu No campeonato brasileiro Série A O Flamengo volta a liderança 17 pontos São Paulo 16 é o vice-líder Corinthians Com a vitória sobre a América Pula pra terceiro 14 pontos Mesma pontuação De Fluminense Internacional E esporte E aparece o Cruzeiro Em sétimo com 13 À frente do Atlético Também 13 E a diferença Nos saldos de gols É Só que a gente tem um jogo aí Nesse final de semana Que nós vamos pontuar E vamos subir na tabela O jogo é com o Ceará Vira a página aí Vira a página pra ver O Ceará tá com 3 pontos Só Mesmo lá Em Fortaleza Dá pra vencer Eu nasci Mesmo de 3 gols Do Cruzeiro Nesse final de semana E o América Só tá caindo No décimo de segundo lugar Com 10 pontos Seu Jair Tá melhor que Santos Não Onde ele tá atrás Aqui ó O América O América Onde ele tá Fogo Já tá correndo Vitória Bahia Santos Ceará Paraná Tudo atrás Dois pontos Da zona de rebaixamento Que você tá Matou dois Também do de cima Não Mas você tá Faltou dois De cima Balabundo Dá um tapa Na sua cara O América Tá atrás O Luan Foi expulso Por reclamação A gente não tem um lance Né Bernardo Ou tem Vamos rodar então O que a gente tem aqui O Graziani Expulsou Wesley e Luan Do América Essa A queda ali Do jogo Olha só A falta E esse já era O segundo amarelo Né Silvio É O segundo amarelo Foi embora Tudo bem Fazer o que? Ele não podia entrar Desse jeito Não Foi prudente Então a expulsão Não tem nada a reclamar Nada a reclamar Agora eu tenho reclamado A outra O Graziani 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 A Federação Do Rio de Janeiro Mas ele é mineiro De Cruzilha Ah É Graduado em Educação Física O ato Dessa partida Olha de novo Então o lance Bem traído Também Dinheiro traído Nossa Você não reclama Da falta anterior Não 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 Ele não deu Ele não deu Eu também acho Que ele foi Traído Na substituição Do Corinthians Houve ali Uma reclamação Olha lá Olha lá O árbitro Que está apontando Para o banco Foi o Luan Que reclamou E foi expulso também Ô Luan O Luan Eu venho falando Há muito tempo Eu não estou te perseguindo Meu filho Você fez duas faltas Desnecessárias No jogo passado Levou-me dois gols Você está parecendo Que isto redentou Aí o lance Você abre os braços Para todo mundo O lance O que o Lebrantinho Está dizendo é isso aí Isso para mim Foi falta Que ele não deu Você acha Aqui é isso Aqui foi falta sim Foi falta Foi falta Aí o lance Seguiu Olha de novo Gente Com calma Foi falta Olha lá Foi falta Foi falta Foi falta O lance Seguiu O árbitro Chegou O árbitro Chegou O árbitro Foi muito imprudente Também Mas foi falta Foi falta sim O mineiro de Cruzilha Então O brasileiro Esse é o Rocha Ele vai rodando Gente Ele De 2014 A 2018 Capitou Três vitórias Do Corinthians E um empate Mas isso não tem nada a ver Não Não Nada a ver Não tem nada a ver Não Isso é uma leve coincidência 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 Se vacilou Se vacilou ugol contra Se vacilou Gol contra Olha, peraí, comprensa de pênalti na Vargas, atenção o que vai acontecer, opa, caiu ele deslocou até da tránsula, coisa linda, tá parecendo alguém que cê conhece aí jogando bola? Conheço, tá desenbrantinho, é isso aí, vamos pro alerta com o Stanley.